Olá a todos. O objetivo deste tutorial é mostrar o funcionamento da nossa app XDWorders. Comecemos pelo básico, autenticação do utilizador. Para fazermos login do utilizador, bastamos carregar no botão Utilizadores e selecionar o utilizador pretendido. De seguida, introduzimos a password e a autenticação foi feita com sucesso. Passemos ao pedido. Basta-nos selecionar a mesa, podemos fazer swap entre os vários ecrãs e selecionar a mesa que pretendemos e passamos a escolher os produtos que queremos pedir. Fazendo o long press, teremos acesso ao ecrã de complementos, onde poderemos introduzir o complemento que pretendemos ou indicar o texto diretamente. Ainda no ecrã de pedidos, podemos, além de escolher o complemento, indicar uma quantidade. Podemos continuar a efetuar pedidos até ao momento em que estamos prontos para enviar para a cozinha. Neste ponto, teremos um ecrã intermédio, onde poderemos verificar todos os produtos do nosso pedido e fazer operações, como, por exemplo, anular um pedido que foi feito por engano. Para fazer a anulação de um pedido que, entretanto, já seguiu para a cozinha, selecionamos a opção Anular e a respectiva mesa. Depois, basta-nos selecionar o produto que pretendemos anular e enviá-lo novamente para a cozinha, como podem ver agora. Uma outra funcionalidade incluída no XD Orders é a possibilidade de tirar um subtotal para a mesa. Escolhemos a opção Subtotal, a mesa que pretendemos, e fazemos Continuar. Neste caso, será mostrado o total e a possibilidade de o imprimir. Como poderão verificar, se, entretanto, eu anular um pedido e pedir novamente o subtotal, o valor já é inferior àquele que tínhamos antes. Agora, demonstrarei a possibilidade que a app tem para trabalhar em modo offline. Ou seja, podemos estar numa parte do nosso estabelecimento onde a rede wireless não chega. Neste caso, trabalharemos normalmente. Podemos fazer pedidos, escolher os produtos, indicar complementos e, por fim, fazer o envio deste pedido. Como estamos em modo offline, neste caso, a aplicação dá-nos-á uma indicação que não conseguiu enviar o nosso pedido. As operações efetuadas em modo offline ficam numa fila de espera. Assim, mal se seja detectada a conexão wireless, estes pedidos serão enviados no momento. Finalmente, poderemos executar o fecho de conta. Basta-nos selecionar a opção Fechar Conta, indicar a modalidade de pagamento e temos a nossa fatura a ser impressa na impressora de talões.